Oi, meu nome é Camila, tenho 21 anos e estudo Engenharia Química. Eu me vejo no mundo como um agente de transformação, com a inquietude e criatividade da minha geração, mas também com muita responsabilidade, compromisso e determinação para transformar os espaços nos quais eu estou inserida. O mundo me vê como uma pessoa calma, responsável, organizada, determinada e também com um coração enorme. O que eu quero mudar no mundo é o que mais me incomoda nele, que são os preconceitos, os rótulos, os estereótipos. Eu já ouvi muitas vezes que o lugar de mulher não é na indústria, e é esse tipo de mindset que eu quero mudar. O que mais me motiva são as pessoas, minha família, meus amigos, e é por isso que eu levanto todos os dias para ser a minha melhor versão, porque eu tenho eles como minha motivação. Eu considero que eu tenho duas grandes paixões. A primeira é Engenharia Química, porque eu sou apaixonada pela ideia de transformar matérias-primas em produtos úteis para a vida das pessoas. E a segunda é Desenvolvimento e Crescimento Pessoal, tanto o meu quanto das pessoas ao meu redor. O meu maior talento é tornar as coisas melhores do que elas eram quando eu as encontrei. Amém. Amém.